A questão é que o cara está no mercado de micro geração, Fabrício, cada vez mais saturado e quando ele chega no mercado de mini geração, ele se esbarra na subestação painéis como esse daqui, a subestação de entrada aí se esbarra no relé de proteção, no estudo de proteção, o projeto da subestação e aí o cara fica totalmente perdido, não sabe o que fazer por isso que a gente fez o evento SE Pro, que é um evento 100% online e gratuito onde a gente vai ensinar o passo a passo de como fazer projetos de subestação estudos de proteção, inclusive para usinas de até 5 MB então se você quiser participar gratuitamente, basta você clicar em algum ponto dessa tela e a gente se vê lá nos dias 7, 8 e 9 de fevereiro